É, se a vacina não vai ser aplicada, mesmo porque parece que ela está sendo usada só de forma emergencial na China, não está sendo aplicada em massa, não existe vacina nenhuma. Não é verdade, Datena. Deixa eu terminar, deixa eu terminar, depois você disse se é verdade ou se não é verdade, mas deixa eu terminar. Não, mas não é, eu estou dizendo a você que não é verdade. Eu sei, mas deixa eu terminar o meu raciocínio aqui. Essa vacina está sendo, essa é a vacina escolhida pela China para imunizar os seus cidadãos? É uma das vacinas, são quatro vacinas na China neste momento, essa é uma delas, do laboratório Sinovac. E, Datena, eu quero deixar claro, a Indonésia fez todos os procedimentos, lá também existe uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária e cumpriu esse procedimento, fez a terceira fase de testagem com acompanhamento da Organização Mundial de Saúde. É um dos países mais populosos do mundo e agora, no dia 2 de novembro, começa a vacinar a sua população com a vacina Coronavac. Eu falei da China. Para salvar a vida daqueles que vivem na Indonésia. É, mas eu falei da China, não da Indonésia. Eu não sei porque a China, então, não aplica maciçamente essa vacina lá. Eu estou aqui para fazer o papel de perguntador. O que importa é que ela, sendo eficaz, salva vidas. Eu também acho. Nós estamos diante de uma corrida pela vida. Eu também acho, não é como jornalista, não. É como cidadão, eu também acho. Para mim, tanto faz, se a vacina é russa, chinesa, americana e tal. Só que essa vacina não é unanimidade mundial. Ele já disse que a vacina é chinesa. Os americanos estão aplicando a vacina chinesa. Os franceses estão aplicando a vacina chinesa. A exceção da Indonésia que o senhor falou, só a China faz emergencial. Então, por que tanta briga por causa de uma vacina que não está aprovada? Se o senhor acusa o Bolsonaro de estar usando politicamente isso, o Bolsonaro está acusando o senhor da mesma coisa. Ele está usando politicamente a vacina. E aí, como é que fica? Negativo, Datena. Desculpa, negativo. Eu aqui sigo a orientação da ciência. Eu nunca declarei para você nem para ninguém que era uma gripezinha, um resfriadozinho. Eu nunca ofereci cloroquina para nenhum brasileiro aqui de São Paulo, Datena. Mas o senhor falou que o pior já tinha passado. Sem querer polemizar, o senhor falou que o pior já tinha passado. Não falou? E o pior já passou mesmo. Nós estamos em fase de declínio. Aliás, o Jornal da Bandeirantes, todas as noites, reproduz isso. Pergunte ao Eduardo Oineg, que apresenta. Todos os dias, todas as noites, o Jornal da Bandeirantes... Eu estou aqui para perguntar para o senhor. Reproduz isso. O senhor falou que o pior já passou. O senhor está falando que o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, mas eu não... O pior já passou, mas não passou tudo. O senhor não precisa nem mandar eu perguntar para companheiro meu. Eu estou perguntando para o senhor o que o senhor falou que o pior já passou e agora está brigando tanto pela vacina. Porque nós precisamos ter, Datena, a situação pior em São Paulo já de fato passou, mas nós ainda temos a pandemia em São Paulo. Nós precisamos controlar a pandemia com a vacina. Minha, mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo, governador? Você não é médico, você não é infectologista, você não é especialista nisso. Nem o senhor é médico. O senhor é governador de São Paulo e o senhor é governador de São Paulo. Mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Datena, os números serão divulgados daqui a pouco. Não, já foram divulgados. São 111 pessoas que morreram em São Paulo. É quase que a metade da França inteira, quase que o total da Espanha inteira e lá os caras estão fechando tudo e aqui a gente está em fase amarela. Então essas discordâncias que o povo não consegue entender. Datena, a circunstância da França não é a circunstância do Brasil, Datena. A circunstância da França, da Espanha, da Itália, de Portugal, da Grã-Bretanha não é a circunstância do Brasil. É, mas é preciso explicar isso direito para a população, porque a população não está entendendo. A população não está entendendo isso, acha que isso é uma briga política do senhor com o presidente Bolsonaro, que a maioria da população está entendendo. Isso é o que o povão está entendendo. Não estou defendendo nenhum, nem outro aqui. Bom, tomara que não seja mesmo e que o povo esteja em primeiro lugar. Datena, eu defendo a vida, eu defendo a existência. O senhor acha que eu defendo o quê? É isso que eu defendo, a saúde dos brasileiros. Eu não sou médico, mas eu também defendo a vida como jornalista, essa é a minha função. Essa é a minha função, defender a vida também. Datena, eu posso ser médico, mas o senhor também não é. Então consulte médicos especialistas para poder emitir uma opinião correta. Acabei de consultar o médico agora, o Davi Wippe, que o senhor citou aí. Acabei de consultar o médico, mas com o perdão da má palavra, se eu não sou médico, o senhor também não é. E eu estou ouvindo cientistas e estou ouvindo o senhor como governador. E quer saber, eu acho que essa briga está mesmo muito politizada e fora de hora. A gente tem que pensar mais no povo do que em briga política nesse momento, com todo o respeito. É o que nós estamos fazendo aqui, Datena. Eu espero que sim. Esse tema foi Jair Messias Bolsonaro, infelizmente. Não fui eu que ofereci cloroquina para o povo brasileiro, nem fui eu que disse que era um resfriadozinho e já 155.403 brasileiros morreram. E não foi de resfriado nem de gripe, Datena. Eu também não defendi cloroquina coisa nenhuma quando não houve aprovação de nenhum país a comprovação oficial de que a cloroquina fazia bem. Eu fui o primeiro a dizer aqui. Mas o presidente Bolsonaro comprou um milhão de doses e mandou distribuir em todo o Brasil. Um milhão de doses com dinheiro público. É, mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses, mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses de uma vacina que ainda não está aprovada também. Tem esse detalhe. E a gente não tem, não sei se tem grana para isso. Datena, comprar é uma coisa, aplicar é outra. Eu sei, eu sei que o, mas é, por exemplo, para qualquer vacina de Oxford também, se essas vacinas não puderem, eu acho estranho que vocês políticos aliviam quando interessa a vocês e pesam na mão quando interessa a vocês. Essa é a minha opinião. Mas é opinião. Se como jornalista o senhor não respeita a minha opinião, o senhor diz que eu não sou médico, então eu teria que entrevistar cientistas só.